Cidadão Norte Rio Grandense Em 1956, durante a realização de um congresso da União Nacional dos Estudantes em Natal, foram convidados a ir ao Rio de Janeiro. Pouco antes de viajar, por sugestão do professor e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, adotaram o nome de Trio Maraiá. Depois, fez parceria com Geraldo Vandré, com quem fez diversas composições. Já em 1989, compôs o famoso jingle popularmente conhecido como Lula Lá, do então candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Passa o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar, quem sempre foi sincero e confiar. O entrevistado de hoje no Cheque Mate é o cantor e compositor Hilton Arcioli. Tchau. 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 Tchau.